E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, porta-dado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorila 3D, gente, que tá sempre inovando na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Eu não te... Boa noite, gente, né? É bom estar aqui com vocês. Minha primeira live na Twitch, tô assim, emocionada. A minha também. Barato. Desculpa. Então, enfim. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui conversando com esse pessoal lindo. Já começa a falar? Todo mundo quer dar boa noite? Vamos lá. Começa aí, Cíntia. Então, vamos lá. Fiquem à vontade, gente. A gente tá em casa. Tá bom. O nosso chá do é 5h45. Eu não tive exatamente uma situação de machismo, mas assim, eu até comecei com a Kate durante a palestra, né? E a minha experiência com participar de eventos de board game tem muito envolvimento com, eu acho, com o fato de ser mulher e aonde que isso me permitia ir ou não, ou me dificultava ir ou não, ou me deixava à vontade ou não. Então, eu fui num evento testar um jogo de um amigo no centro da cidade à noite e eu era a única mulher na loja. Foi na Red, mas era a antiga. Bom, lá no cantinho, né? Aquela que ficava no cantinho ali. É, porque ela passava no cantinho, na galeria, na noite, no meio do centro da cidade. E aí, assim, além de eu ser a única mulher ali, mas eu estava à vontade porque eu estava entre amigos, na hora que eu saí, também foi toda uma situação, né? Putz, tô sozinha no centro da cidade ou à noite voltando pra casa. Tinha uma certa angústia, assim, de ir pra um evento misto, grande, de jogo de tabuleiro, ainda mais sendo iniciantes na época, né? Mas consegui abordar dois vizinhos que estavam com o jogo de tabuleiro no braço. Quando eu estava... Falei, como que vocês jogam? Onde que vocês jogam? Como assim? Quem são vocês? E tal. Eu consegui entrar num evento de WhatsApp, no grupo de WhatsApp, mas, assim, eles marcavam onde jogar durante a semana, 10 minutos da noite. E isso não fazia parte da minha configuração familiar, de casal. Não fazia o menor sentido. Tinha como... Pô, vou largar meu marido em casa e vou jogar com meus vizinhos que eu nem conheço, 10 da noite. Enfim. Mas os eventos de board game me ajudaram muito. Os eventos femininos, especialmente, né? O Lady Lúdica, que é misto, mas é voltado pra mulheres, organizado pra mulheres, né? Que é um espaço super bacana. Eu nunca tive nenhum problema lá. O Board Game Girls aqui no Rio também, que é um evento exclusivo pra mulheres, que foi um espaço super seguro, super bacana. de conhecer pessoas, de conhecer jogos, de aprender mais, de me fortalecer. Eu sempre gosto de falar isso. Até o ponto que eu consegui, tipo, estando em Maceió, ir sozinha numa loja de board game, falar com os donos, bater papo, jogar. Então, assim, os eventos exclusivos e voltados pra mulheres me ajudaram muito a me sentir mais segura nesse espaço, né? Até mesmo pra hoje, ir pra um evento misto, evento grande, qualquer que seja, e me sentir tranquila e, eventualmente, como a Kate falou na palestra, buscar as mulheres que estão ali, né? Porque, às vezes, a gente se sente mais à vontade. Eu já ouvi relatos de mulheres, assim, ah, eu fui jogar e aí os caras ficavam me explicando tudo, como se eu não entendesse. Ou ficavam achando que eu não ia conseguir fazer certas estratégias. Ou ficavam achando que eu era, né, a coitadinha, que eu não ia conseguir jogar. É que só joga pari-game. Isso é uma parada que me dá uma raiva, assim. Fora os memes que a gente vê circulando, né? Tipo, ah, é, putz, eu querendo comprar meu jogo e minha esposa não deixando eu comprar. É, compra um sapato, né? Dá um sapato de presente pra sua esposa pra poder comprar jogo, né? Isso é uma parada absurda. Pô, assim, por que não, né? Incluir as esposas e a família e as namoradas. Pô, vamos, né, também diversificar mais os jogos, porque, de repente, as mulheres também vão se sentir mais à vontade, né, de conhecer mesmo. Interessar mais, né? A primeira vez que eu, quando eu fui, junto com as Board Game Girls, eu joguei Twilight Imperium. A gente ficou lá 10, 11, 12 horas jogando e foi uma experiência muito bacana pra mim porque foi isso, um espaço seguro, né? Eu nunca ia me colocar na casa de um cara desconhecido ou mais de um cara desconhecido porque eu não tinha nenhum amigo que jogasse. E quando houve oportunidade, as mulheres falaram, a Natália Vernos falou, vamos jogar Twilight Imperium que eu me amarro e eu quero fazer uma mesa só de mulheres. Falei, caraca, que maneiro, que oportunidade, vamos. Mas se você quiser conquistar o coração da Natália, joga o Mage Knight, que ela é maluca por Mage Knight. É a pessoa que eu conheço que é mais... Ela é maravilhosa. Ela é dependente química de Mage Knight. Ela tá jogando toda hora. É virtual, é presencial, ela gosta bastante também. Mas ela relatava um pouco essa parada de uma certa característica de buscar o conflito ou buscar realizar os objetivos. Porque o Twilight Imperium não necessariamente você precisa batalhar, entrar em guerra pra ganhar, né? E ela falou, caraca, às vezes eu ganho dos caras buscando os objetivos porque eles ficam lá guerreando, sabe? Querendo matar a nave do colega. e isso não ajuda nem no jogo. O cara tem que ganhar a parada. É uma diferença por aí. Isso que você falou de os caras ficarem tentando ensinar como se você não soubesse, isso é muito chato. Nossa, como isso é frequente. Budeu. Men's plan. Men's plan. Eu acho que é uma tentativa de abordar, de se aproximar também, mas, nossa. Enfim. O cara acha que ele vai ser fofo e cavaleiro fazendo isso. Quando na verdade não é. Quando na verdade não é. Pois é, pois é. Você precisa assumir que a mulher não vai saber, né? Bota aí, vamos ver. É o teu jogo? Você quer o barato, assim. Porque, em geral, isso é uma postura que a gente precisa estimular também, né? Em vez de sair explicando, pergunta se a pessoa quer uma explicação. Pergunta se você sabe. Você quer ajuda? Posso contribuir? Você tá só pensando? Tá de boa? Isso é independente de qualquer coisa, né? Quando a gente vai jogar com uma pessoa que você não conhece. Eu, particularmente, eu tenho aquilo. Você conhece o jogo? Sabe qual é? O cara, sei ou não sei? Quando não sabe, uma outra coisa que eu faço, eu faço isso até no canal. Eu dou dica pra quem vai jogar pela primeira vez. Pra não ficar perdidão. Ah, tu vai jogar? Ah, então primeiro se concentra nisso aqui. Tu não vai ganhar. Mas tu vai conseguir degustar o jogo, curtir o jogo. Então, isso pode ser feito quando a pessoa diz que não conhece. Então, se a pessoa conhece, segue o baile e vai lá. Às vezes até vai ganhar, né? Às vezes até ganha. É, mas... Essa coisa de ficar... Essa coisa de ficar explicando, assim, achar que a pessoa já não sabe jogar, lembrou aquilo que a gente conversou na palestra, que foi sobre aquele mestre de xadrez que acreditava fielmente que a mulher era menos capaz, ou menos inteligente para o xadrez do que os homens. mas... Voltando, né? Trazendo aquela pergunta, aquelas perguntas que se repetiram em ambas palestras, no chat das palestras, sobre casos que vocês podem relatar, eu queria estender a pergunta para o Elson e para o João Leste. Você quer falar ou eu falo, João? Vocês sabem. Então, eu me sinto até um pouco privilegiado. Aqui, aqui... Ah, desculpa, gente. É que eu não paro quieto. Eu não consigo. É... Eu... Eu... Me sinto um pouco privilegiado, na verdade, nesse sentido, porque eu, na verdade, nunca passei por nenhuma situação no meio. Eu, Elson. Inclusive, na verdade, pelo contrário, assim. O fato de eu e do Dan termos tido uma aceitação muito forte, muito bacana, desde o início, pela galera que já era do board game, né? Que já fazia o nicho acontecer aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio também. Foi o que levou a gente a pensar, cara, vamos fazer alguma coisa que essa voz que a gente está ganhando a gente pode colaborar para que outras pessoas tenham também. Então, assim, para a gente foi um pouco o contrário. Mas não quer dizer... Para a gente, assim, para mim e para o Dan, no sentido de sofrer algum tipo de machismo ou homofobia na mesa. Mas a gente sabe de relatos e a gente já presenciou situações. Assim, eu sei de pessoas que tinham grupos de RPG na adolescência e que aí, no momento de sair do armário, não tinham mais um grupo de RPG para jogar. Eu sei de relatos de pessoas... Eu assisti pessoas, na verdade, que não podiam jogar com seu namorado num evento. O namorado estava no mesmo evento, mas sentado em mesas distantes porque a família também estava. E aí, aquela questão da conduta que a gente tem que ter porque a família não aceita, etc. O espaço público e pá, pá, pá. Então, assim, essas histórias foram as histórias que motivaram a gente a fazer o Se Joga também. A gente não chegou a sofrer na pele absolutamente nada, mas a gente viu isso acontecer e a gente não gostou de ver, sabe? E o Se Joga saiu Lady Lúdica, né? Foi criado Lady Lúdica, né? Não, não foi criado junto, não. As meninas já tinham criado o Lady Lúdica. Já tinham os oito eventos, sete eventos, né? É, elas criaram em maio, se eu não me engano. E a gente criou em novembro. Isso, já tinham alguns eventos, surgiu o Se Joga. A gente estava enrolando para fazer o Se Joga, na verdade, porque a gente queria fazer tudo estruturadinho, bonitinho. E aí, sabe aquela coisa do deixa pra depois, deixa pra depois? Sim. Só que aí, não dá do momento. É, só que a gente estava em alguns grupos de organizadores analógicos do Brasil e, num dado momento, me botaram, me meteram num grupo ao invés de me apresentarem como o Elson da Arca dos Jogos, que eu fazia parte da Arca dos Jogos, falaram que eu era o Elson do Se Joga. E o Se Joga era só um projeto, assim, nem aconteceu. Eu tinha dividido com algumas pessoas, ah, o Elson do Se Joga. Eu falei, não, se a gente não fizer, tá bom, agora a gente vai ter que fazer. E até já. Um Se Joga do armário, né? É, a gente tirou forçadamente o Se Joga do armário, exatamente. E rolou, viu? Rolou, quando a gente fez isso, apareceu um Se Joga nos Jogos, Se Joga nos Jogos em Brasília, assim, mas só rolou meio de sal. É, aconteceu. Mas não foi a gente organizada. Não tinha um esquema no Canadá, um cara no Canadá que queria fazer também? Não tinha? Não chegou a ter isso? Um menino fez em Montreal. Isso aí. Mas aí esse fez do tipo, falando com a gente, a gente ajudando e tal, isso foi bacana, porque ele era do nosso público aqui no Brasil. E aí eles se mudaram pra Montreal e aí teve o Se Joga em Montreal, que eles organizaram, foi muito bacaninha também. Bem bacaninha. Mas esse de Brasília não teve nada a ver com a gente não. A gente foi anunciado como se joga e eu acho que foi mais uma questão do nome Ser Bom. Aí já é, entendeu? E se aproveitaram e usaram o nome lá.